E nessa tarde a direção do River apresentou um novo treinador do time para a temporada 2020. Será Márcio Goiano, ex-técnico do Náutico de Pernambuco. Torcedores e diretoria reunidos para apresentar o novo treinador do River. Márcio Goiano vem pela primeira vez ao futebol piauiense, depois de uma passagem bem sucedida pelo Náutico de Pernambuco. Nas boas-vindas, o presidente do clube falou sobre a exigência da torcida para a escolha do novo comandante do time. Vamos te entregar um clube bem estruturado, com promessas de campo novo para você ter uma estrutura boa, para você ter alojamentos bons. Márcio Goiano deve iniciar as atividades pelo time no dia 2 de dezembro e tem pela frente o campeonato piauiense, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão, mas destacou como prioridade o acesso à Série C. Uma das coisas muito importantes para o clube, com certeza, é uma Série D e que no final você consiga subir para a Série C. Goiano já avisou que a estratégia principal do seu time deve ser a postura ofensiva contra os adversários. Não adianta eu ter medo de construir uma estratégia defensiva para ser ofensiva e ganhar o jogo. Eu prefiro realmente, lógico, estudar sempre o adversário que nós vamos jogar, mas com a característica dos jogadores que nós vamos ter, pode ter certeza que vai ser sempre ofensivo. O supervisor de futebol do River anunciou mais uma contratação para a próxima temporada. O meio de campo, Emerson, que jogou pelo Coriçabá. Um atleta que jogou recente na Série B do campeonato piauiense, até com certo destaque, o Emerson, está contratado e é um atleta que para parte do elenco do River a partir de 2 de dezembro. O momento é de conhecer o atual elenco, pensar em possíveis nomes e se preparar para tudo que está por vir.